Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e chegou a hora de responder as perguntas que vocês me mandam aqui no YouTube pelo campo dos comentários, pelo Facebook, pelo Twitter, às vezes pelo Instagram. Eu costumava dizer pelo Snapchat, só que eu acho que o Snapchat morreu. Alguém tá usando Snapchat ainda? Comentem porque eu estou curioso. Vamos nessa. Rodrigo, eu assisti os vídeos de novo do Chromebook e estou afim de comprar um, mas aqui no Brasil não tem variedade. Vale a pena comprar na Amazon por aqueles sites que enviam para outros países ou não vale a pena? De fato, o Chromebook no Brasil é furada, porque a gente encontra ou coisa muito cara ou modelos já meio defasados. Portanto, acho que a Amazon é uma boa opção sim, só que em vez de comprar naqueles vendedores que enviam direto para outros países, pode ser uma boa comprar naqueles que não enviam para outros países e utilizar um sistema de redirecionamento, tipo MyVipbox ou Shippetool. O que são? São sites que oferecem a você um endereço no exterior, então você não precisa que os vendedores enviem para o Brasil. Você envia para esse endereço no exterior e esses sites sim enviam para você. Por que eu digo isso? Porque quando você compra direto na Amazon, você tem que pagar já de cara a tarifa, a alfandegária, e a Amazon cobra 100% do valor do produto mais frete para enviar para cá. Ou seja, 100 dólares mais 20 de frete, 120, eles cobram mais 120 para aí sim enviar e já vir com tudo pago. Se você utiliza um sistema de redirecionamento, você vai pagar 100 mais 20, mais a taxa desse serviço, e chegando aqui, muito provavelmente você vai ser taxado, só que não vai pagar exatamente o mesmo valor, sabe? Você não vai pagar o dobro. De repente você paga 40, 50% e no fim das contas sai mais barato. Portanto, dê uma olhadinha aí nesses sites que fazem o redirecionamento, tipo MyVbox ou Shippe 2. Não são patrocinadores, viu? Como faz o pareamento do controle de Xbox One na Mi Box? Recentemente eu fiz um vídeo sobre a Mi Box, a caixinha com Android TV da Xiaomi, rodando jogos, e mencionei que ela suporta controles Bluetooth, incluindo o do Xbox One, o modelo novo, que tem essa opção Bluetooth, né? Bom, você pode ligar o controle ou pela porta USB que está atrás da Mi Box, e aí uma ligação com fio, ou fazer o pareamento Bluetooth super simples, através do menu de configurações da Mi Box. Você vai lá nas configurações, vai ter uma parte que é Bluetooth, e você faz o pareamento como você faz com qualquer acessório. De repente até no seu celular você liga uma caixa de som Bluetooth. Não tem muito segredo, não. Rodrigo, dá pra ver vídeo-aulas ao vivo da Facul no Chromebook? Galera, imaginem que um Chromebook é um computador que roda o Chrome. Tudo aquilo que você roda no seu navegador sem precisar instalar nada externo, você vai conseguir rodar por eles. E considerem também que alguns modelos agora suportam aplicativos de Android. Então, além de ter um Chrome rodando, você tem o que roda no Android. Basta considerar isso e você vai saber se quem tem uma Smart TV vai precisar usar essa Mi Box pra baixar aplicativos e jogar na Smart TV. Ou a Smart TV já tem isso incluso. Essa é uma pergunta que eu recebo até com alguma constância e recebi depois que eu publiquei esse vídeo sobre a Mi Box. A caixinha da Xiaomi que transforma qualquer televisão em um Smart TV com a possibilidade de rodar aplicativos pro Android TV. Que é a versão do Android pra televisões. E é o seguinte, existem Smart TVs e Smart TVs. Algumas tem sistemas bastante avançados, tem modelos que rodam Android, tem modelos tops da LG com versões interessantes do chamado WebOS, que permite a instalação de aplicativos. Só que também tem Smart TVs com sistemas super simples, lentos, que dá até agonia de utilizar. Eu acho que essas mais simples merecem uma coisa como uma Mi Box. E as mais avançadas você pode considerar. Por exemplo, a minha Smart TV da LG tem o WebOS, que é bastante interessante. Ela baixa aplicativos, mas nada perto do que o Google disponibiliza pro Android TV. Por exemplo, eu não posso baixar joguinhos na Smart TV. Então você tem que considerar o que é que você quer. Pra rodar YouTube e Netflix, eu tô plenamente satisfeito com a minha Smart TV. Eu tô falando assim porque ela tá aqui do lado. Mas algumas outras funções, como joguinhos, parear um controle Bluetooth pra rodar um emulador e esse tipo de coisa, ela não suporta. E aí se eu quiser esse adicional, uma Mi Box vale. Acho que em geral uma Mi Box pode valer pra grande maioria das pessoas. Depende do que é que elas querem, né? Rodrigo, me diz uma coisa. O que você acha sobre comprar um S8 importado? Pois tô com medo por conta da garantia. O que me diz? Uma coisa importante que você não falou foi por quanto, né? Se for um valor muito abaixo do nacional, de repente vale a pena. É o que as pessoas estão fazendo muito hoje em dia, comprando em lojas como Gearbest, Banggood, essas chinesas que enviam pra cá. Elas vendem smartphones por preços muito bons, mesmo com a taxação depois que eles chegam no Brasil. Só que não tem garantia. Então é aquela aposta que você faz. Mas vale a pena pagar barato pra não ter garantia? É uma coisa que você tem que ter na cabeça. Se você for uma pessoa que se preocupa bastante, se você é azarado, se você derruba muito smartphone no chão, talvez a garantia oficial no Brasil de um ano seja uma coisa muito importante, né? iPhones são smartphones que eu geralmente digo, tá, vale a pena pegar lá fora porque aqui no Brasil é muito caro. Lá fora é caro também, só que aqui é mais ainda. Esses outros androides eu tendo a dizer que não, porque muitas vezes o que acontece é, eles chegam aqui por preços astronômicos, mas depois caem bastante. Você for pegar aí o Galaxy S8, o LG G6, eles caíram bastante em promoções dessas lojas virtuais brasileiras, aparecem por valores muito interessantes, né? Então se o valor estiver muito abaixo e você não for uma pessoa que ligue tanto assim pra isso, não for uma pessoa que costuma utilizar a garantia, de repente sim. Mas eu tendo a dizer que não. Cara, qual celular top chinês você recomendaria sem medo pra importação? Tá aí uma pergunta sobre importação logo em seguida. E sem muitas dúvidas eu diria Mi 6 da Xiaomi ou OnePlus 5, que são dois aparelhos com especificações muito boas e que não decepcionam na prática. Porque várias vezes o que acontece com esses da China é que a gente vê especificações topzera, mas na prática eles decepcionam. A bateria não é boa, as câmeras não são boas, o sistema é bugado. Não é o que acontece com o Mi 6 da Xiaomi e com o OnePlus 5. E aliás, se vocês tiverem interesse em importá-los, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo na descrição o link pra vocês comprarem na GearBest. E por que eu tô mencionando isso? Porque se vocês comprarem através do meu link, não pagam nada a mais por isso, mas eu ganho uma parcela aí. Então dê essa focinha aí, né galera? Rodrigo, qual é melhor? Moto E4 Plus ou LG X Power? Deixando a bateria de lado e olhando o que o LG custa em média dos 600. Entre Moto E4 Plus e LG X Power, eu iria fácil no LG X Power. No escuro, tipo em uma balada, dá pra ver a hora no Amazfit Pace, tem iluminação noturna. A Amazfit Pace é aquele relógio esportivo bem bacana de uma empresa que pertence a Xiaomi. Eu já falei sobre ele aqui no canal, ele tem GPS, esse tipo de coisa. E sim, ele tem o backlight, né? Se você erguer o pulso, ele vai acender. Se você tocar na tela, ele acende a luzinha e você vai conseguir enxergar no escuro. Essa próxima mensagem foi deixada em minha análise do Dell Inspiron 7460. Esse notebook novo da Dell que tem como principal característica a tela com bordinhas bastante finas, né? E diz, de que adianta bordas finas com uma tarjona embaixo? Era melhor ter feito como em modelos convencionais. Eu discordo dessa afirmação no final, porque isso é meio enganoso. O Dell Inspiron 7460 tem bordas finas de um lado em cima e do outro lado embaixo é um pouco maior, porque a webcam inclusive fica ali, né? Só que, acho que o fato de as três bordas do lado em cima serem finas, dão a impressão de que a de baixo é maior do que o normal. E não, se você pegar um notebook convencional, você vai ver que a borda inferior do Dell Inspiron 7460 é muito próxima à de um notebook convencional. E aí ele tem essa adição das bordas finas nas outras três arestas, né? Eu acho que isso é enganoso. Estou em dúvida entre o Moto E4 Plus e o Moto G5. Meu uso é mais para redes sociais e Netflix. Os únicos jogos que eu ainda jogo são GTA e The Sims. Você me indicaria qual dos dois? Eu, entre esses dois, só indicaria o Moto E4 Plus se você desenvolver algum tipo de atividade que exige bastante, que vai te pedir diariamente uma bateria de longa duração. Se você é apenas um cidadão brasileiro médio, na verdade eu me incluo nessa categoria aí, pegue o Moto G5, porque ele tem um desempenho, tem câmeras, vai te proporcionar uma experiência muito mais agradável do que o Moto E4 Plus. E é isso aí, pessoal. Essas foram as perguntas de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim se acompanha meus próximos envios ao YouTube. Siga-me nas redes sociais, que aparecem na tela neste exato momento. Eita, o negócio caiu aqui. E a gente se vê. Falou. Eita, o negócio caiu aqui.